e eu fala galera Microsoft na área trazendo para vocês mais um Joguex aqui maneiro e o jogo de hoje mano se chama Pixels X Race ou Pixels X Car e a gente tá aqui selecionando o nosso primeiro veículo temos aqui um Civic Zão temos esse carro aqui que eu não sei qual é temos esse carro aqui é um Gol Polo se eu não me engano temos aqui também um DS3 ué não vai ser um de Camaro não desculpa aí eu me defender aí eu vou de que eu vou de gol vou de gol lasqueira 244 244 km 597 de Power se liga só mas tá né tá falando beleza acho que eu vou decidir quem mano papo 10 acho que eu vou decidir comprei beleza homem parece ser maneiro o jogo em ó ó o Silvio queira aí lasqueira velha toma como ele quer de graça aí onde é que eu vou racing garagem vamo racing drag street ó que doideira é meio que um Pix Car Racing né mano um quarto de milha manual e drag strip ó lasqueira a mulher tá oferecendo para quem ganhar 575 beleza minha querida vamos que vamos para o quebrando então ó é galera pelo que eu tô vendo que eu tenho que fazer ah tacar em um borrachão tacar em um borrachão painel do Civic mais novo tá bem devagarzinho eu tô testando mano porque vocês vão mandando para mim no Instagram e eu vou ver se eu tô vendo tá ligado tá me mostrando aqui o o tutorial beleza meu querido deixa eu ir tá na boca ó ó a moleque caramba esse jogo é maneiro hein pixels XK vou tá deixando o link para vocês aí mas curtir o cara tá não tá longe não tutorial né mano é que esse tutorialzinho que vai cair a gente ó 588 do Coins eu ganhei ó já ganhei mais milão ali para comprar um carro mano ele é tipo a cópia do pixels caro racing ele é meio que a cópia vou deixar em grana apesar que XP também é maneiro mas tá vou tentar ir mais uma aqui sem tutorial para ver tá agri pera aí pera aí pera aí vai tá funcionando não não é nada que é do pobre funciona me dá vontade de enfiar o dedo no ah não funcionou não hein e olha o civiqueira olha o civiqueira indo embora bichão polo não é possível que eu vou perder para um bicho desse mano no finalzinho não é possível quase hein quase mano já curti esse jogo jogo maneiro cara é muito maneiro o que é que eu vou fazer com esse civique não acho nada né mano deixa ele lisica do Pantanal matocrossense vamos para garagem e tem para comprar modifique nossa tem peça demais oi oi tem peça de com força caceta olha motor eu vou contar o motor 2000 motor 2000 sem forjado forjado bilé biela de alumínio e titânio mano pelo que eu tô vendo vou botar um nitrozinho será que dá para mexer na relação também essas paradas não é de ciência um dólar só para não ter para não ter 10 maneiro que eu vou comprar em depende de vocês se vocês quiser eu gostei muito desse jogo achei maneiro ó compra na Amazon é a casa casa tá ligado comprar a casa vou comprar seu seu as baratinhas aqui né mano três e pouco vou comprar esse aqui vou comprar esteja um beleza comprei tudo a calha e um três setecentos aqui esteja um comprei off ponte dump é que no caso ali é a intercooler vou comprar só intercooler e é o que e é o que deu de grana a história olha mano que doideira é meio que a cópia mesmo mano arrada agora eu quero ver como é que eu vou modificar ó rapaz vai ser o a já tá comprado beleza já tá comprado um dinamômetro ó vamos ver quanto que no dia que tá dando eu quero ver se vai dar bom 145 cavalos 148 nossa tá bem pequenininho aqui mano dá nem para ver 150 aumenta esse RPM aí pai de torque 109 caramba mano eu tô com oito quilos de torque é isso mesmo 9 meu deus que vergonha 160 cavalos beleza para storage dali chip vamos para o race race eu tenho drag é um quarto de milha manual drag strip ai eu preciso de dinheiro velho não dá para eu apostar sem grana mano eita vou ter que ver um anúncio aqui tá ligado para mim pobre de ser humano é a mesma coisa aí ganhei 300 e pouco para assistir o anúncio ah legal você tá sem grana pois é não resolve bora tem que apostar meu parceiro vamos ver ai que burro da zero para ele gente eu tive que assistir outro anúncio aqui porque infelizmente eu fiquei meio alargado perdi aqueles 316 assistir um anúncio aqui eu ainda não entendi como que faz para é o que faz para é ahhh ah tá eu tava temorando entender como é que fazia para catar pneu beleza olha e mais gente tá doidão esse carro velho tá bora fazendo lausch Perdi Perdi Meu Deus Demorei a entender como é que o jogo funciona Meu pai, Celeste Perdi dinheiro de novo Menos 293 Eu vou ficar pôto desse jeito Tinha que ter como arrumar um treino, né? Tá, bora Beleza Agora vai Agora foi Passou meio zoada a marcha Mas não foi Agora tá passando um 130 Bichol, bicho vindo Então bora, mano Parece a frente de BM E umas traseiras de 300 300C Ganhamos Deu eu 670 Tá difícil fazer dinheiro aqui, mano Tá difícil Tá 4 mil e pouco Ixi, é outro agora Tá, bora Bora Eu não entendi ainda, mano Como é que faz pra esquentar os pilhão dessa jossa Nossa Agora eu saí na frente do Civic Pesado O Civic ali não aguenta não Porque o meu já tá futricado Eu ainda tenho que pegar a mãe do jogo, mano Turamento a gente pega Eu passei sozinho Vim mais ninguém O pai desse daqui Que eu não tenho campeonato Tem muito anúncio O pai desse jogo aqui É só os anúncios O maior anúncio é um dólar Eu ganhei milão ali Vou botar mais dinheiro aqui Ok Vamos voltar ali na loja Home Ele é tipo, mano O Pixels Car Racing Só que o Pixx Racing Tá ainda em fase Eu acho que Não sei, mano Não tá legal Não gostei do jeito De arrancar o carro Tá ligado Não entendi ainda Como que arranca o carro É pra celular Android, viu gente Lembrando vocês E eu curti, mano Não sei por quê Eu gosto do original Vamos dar uma modificada aqui Mas não dá pra colocar nessa jossa Ó, dá pra botar as rodinhas Tá caralho a rodinha Nossa senhora Eu vou pagar pra comer uma roda Eu não tô louco Ó, tem um nitro Já dá 622 de power A gente não sabe o que é 622 Ó, pistão Vou botar um pistão PG1 Beleza Suspensão Ó, já deu uma baixadinha Turbo já tem Intercooler já tem Exaustor Milão Temo forjado 2000 É seu Freio Pra que que eu quero freio Pra que que eu quero freio Num jogo de arrancada, velho Fala pra mim, velho Tá aí, mano Nosso Civic Problema que a gente não sabe 236 Você quer o que? Cavalo? Eu sei o que que é, mano Mas Vou deixar aí pra vocês O que que vocês acharam do jogo? Compensa Ter uma segunda episódio Ou a gente fica no Pixelsk Ou a gente mostra o Apex Racing Que vocês estão falando bastante O Apex Racing pra mim Deixa aí Beleza? É nóis, rapaziada Valeu Valeu